Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu, como terapeuta, eu, Roberto, tá? Lá no meu espaço terapêutico, quando eu estou atendendo o meu cliente, eu não faço 100%. Eu faço 50% do resultado do cliente. Por quê, professor? Os outros 50% do resultado, que totalizam 100%, é a parte do cliente. Então, se o cliente não se entrega para a terapia a sua totalidade, que são os seus 50%, o resultado fica ali mediano. Mas, realmente, tem clientes que é mais trabalhoso. Estou entrando no assunto emocional, hein? Você precisa se desdobrar mais para você poder entregar o resultado da totalidade, que é buscar o 100%. Porque eu busco nos meus clientes o 100%, aquilo que é possível. Ah, vamos falar de fibromialgia, por exemplo. Fibromialgia é possível 100% de alívio de dor. Só que, para a gente chegar na totalidade da melhora, o terapeuta tem que ter um conhecimento aprofundado. Se ele tem um conhecimento superficial do que é a reflexologia, ele vai entregar um resultado bom, mas vai ser um resultado superficial. Então, o conhecimento do todo é extremamente importante. Então, vamos lá. No nosso caso, no tema de hoje, que mais uma vez a gente vai falar sobre as dores emocionais, quando o seu cliente chega com uma determinada dor, você tem que ter o ouvido treinado. Quando você está com o ouvido treinado, você consegue identificar a ponta do iceberg. Sabendo identificar a ponta do iceberg, você parte para um outro estágio do estudo do iceberg, que, na sua essência, é o estudar seu cliente. Um exemplo aqui hipotético, né? A cliente está com luto. Então, entenda uma coisa. Luto não é somente quando a pessoa perde um ente querido. Toda perda, o cliente nosso, entra num estado de luto. Então, quando você estiver estudando o seu cliente, compreendendo porque ele está daquele jeito, se ela está no luto, eu vou olhar para ela com este olhar de acolhimento, de entender, compreender. Então, anota aí. Luto é igual perda. Então, vamos dizer assim, uma pessoa que está no luto, o cliente seu no luto está eufórico, ele está pensativo, ele está triste, ele está com medo ou ele está vivenciando um quadro de raiva? O que é que você acha? São cinco alternativas, uma resposta. Então, o segredo do método SPO é não colocar todo mundo no mesmo balaio. Não é porque a pessoa chegou lá para você e você identificou que ela está no luto, que ela está triste. Existe uma forte propensão para isso. Mas, como eu falei, não deve colocar todo mundo no mesmo balaio. Se você fizer um protocolo de tristeza, de luto, para todo cliente seu que chegar com luto, você vai acertar para alguns e vai errar para outros. Então, aqui existe uma força que rege os cinco elementos. A gente tem como abrandar, diminuir, quando um elemento está demais, quando ele está fora de controle. Então, pense assim, com carinho para as pessoas que você vai começar a atender. Olhe para os seus clientes com um desejo verdadeiro, um desejo fraterno de querer ajudá-lo. Graças aos cinco elementos, a gente consegue fazer a harmonização. Grande abraço e a gente se vê. Tchau, 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 tchau.